O documento Jovem Pan está no ar e hoje nós vamos falar sobre a atuação das milícias. Um poder paralelo que não integra as forças armadas ou de polícia no Brasil, mas que tem grande poder. Nossa equipe foi até o Rio de Janeiro. As milícias cariocas ocupam pouco mais de 57% do território do Estado. O esquema tem movimentação milionária e também muita violência. Do Rio de Janeiro, a força da milícia traz medo e insegurança para milhares de moradores. As milícias tomaram os centros urbanos há anos, ocupando espaços nos quais a presença do Estado é quase nula, como as comunidades carentes da cidade do Rio de Janeiro. Os grupos são compostos por agentes e ex-agentes da lei, além de civis que exercem um tipo de controle extorsivo sobre comunidades nas grandes cidades brasileiras. A organização controla um contingente populacional de aproximadamente 2 milhões de pessoas. A atuação destes criminosos deixa rastros por todos os lados. O sociólogo José Cláudio Alves estuda a milícia desde a década de 90, além de viver e trabalhar no coração da Baixada Fluminense. A milícia aqui no Rio de Janeiro tem uma estrutura muito antiga, vem da década de 60. Então é um desenvolvimento ao longo de cinco décadas, não é uma coisa simples. Os grupos de extermínio que se formaram no final dos anos 60, a partir da ditadura militar de 64, eles traziam uma estrutura do aparato policial, policial militares, policiais civis, bombeiros, que operavam execuções sumárias de pessoas na Baixada Fluminense e também no Rio de Janeiro. Eles recebiam financiamento de empresários e comerciantes que queriam limpar as áreas, que queriam manter os seus negócios. E também eles tinham apoio político, apoio da ditadura, apoio de gente ligada ao regime militar, que queria, com a estrutura de grupo de extermínio, controlar os grupos armados, controlar a oposição, estabelecer um domínio total nessas regiões. Uma atuação antiga que cresce e continua a se ramificar. Para entendermos mais o esquema, é preciso voltarmos no tempo. Nos anos 80, civis começaram a montar grupos de extermínio também, e a partir dos anos 90, meados dos anos 90, você começa a ter os protótipos de milícia. A milícia, então, ela traz vários elementos dos grupos de extermínio. Primeiro, são servidores públicos, não tem nada de paralelo, não tem esse negócio de poder paralelo, essa é palhaçada. O que você tem é servidores públicos que atuam diretamente na organização das milícias. Segundo, são especialistas em provocar danos à vida dos outros, porque eles operam na área de segurança pública com práticas permanentes de confrontos, bélicos, tortura, assassinato de pessoas, como uma estrutura da própria segurança pública brasileira. Eles enaltecem a dinâmica do extermínio, a lógica do bandido bom e bandido morto. Então, isso faz parte da construção dos grupos de extermínio e da milícia também. Depois, eles têm controle territorial, eles controlam áreas, esse controle territorial é o que dá a eles o poder, controlam sempre de forma armada, então, você não vai contestar de forma alguma essas pessoas, porque eles são grupos armados. E aí, você está numa situação de muita desvantagem. Quarto, eles têm financiamento de empresários e comerciantes. E quinto, que é muito importante, os milicianos e também os membros do grupo de extermínio, eles se elegem, eles são personalidades políticas. Então, essa estrutura que eu estou falando, esses cinco pontos comuns, elas evoluíram ao longo de décadas. Formado por pelo menos 20 homens, o grupo criminoso comandado pelo policial reformado Manuel Cabral Queiroz Jr., se organizava em forma de franquias, Duque de Caxias, Belfort Roxo e São João de Miriti, cidades da Baixada Fluminense. Já na época, os integrantes praticavam agiotagem e extorquiam dinheiro em troca de segurança compulsória. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, membros do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, a quadrilha de Manuel Cabral começou a ganhar no ano de 2000 como milícia privada. Com o avanço do crime e das extorsões, em 2021, o miliciano mais procurado do Rio de Janeiro apareceu para visitar a esposa e três filhos. Em uma emboscada, 21 policiais deram voz de prisão a Eco, ex-traficante que nos últimos tempos se tornou um aliado de milícias formada por policiais bandidos. Wellington da Silva Braga levou um tiro no peito e não resistiu. A milícia na capital fluminense já controla mais território que os traficantes. 57 para 34% segundo o mapa dos grupos armados, elaborado por uma aliança de universidades com o Fogo Cruzado, grupo criado que avisa em tempo real onde existem tiroteios e o Disque Denúncia. O leque de negócios que eles vão estabelecer a partir do controle territorial. Então eles vão ter o monopólio de bens e serviços que eles vão controlar nessas áreas. Como? Que bens são esses? Eles vendem terrenos, eles vendem imóveis, eles vendem gatonete, gás, água, eles vendem combustível adulterado, eles roubam combustível dos oleodutos da Petrobras, refinam esse combustível e vendem também. Eles vão vender aterro sanitário para você jogar o seu lixo clandestino ali, eles vão vender vagas nos hospitais para você fazer consultas e exames. Enfim, eles têm uma infinidade de bens e serviços que eles vão monopolizar. Recentemente eles estavam vendendo pedaços de calçada para você montar a sua loja de negócios aqui no Rio de Janeiro. Eles têm uma capacidade então de controle territorial que permite comercializar as coisas que estão nessas regiões como um todo. Então esse é o poder miliciano. E por outro lado, como eles têm poder político, eles se expandem nessa área em termos de... Eles também vão controlar votos, eles se expandem vendendo votações ou eles próprios acumulando votações nessas áreas. Então essa é uma estrutura muito perfeita, é um controle absoluto sobre as pessoas, é uma estrutura totalitária. A gente fala que o Brasil é uma democracia, isso é uma piada. Nas áreas onde a milícia atua, você não tem democracia, você tem uma estrutura totalitária. Eles controlam a vida das pessoas, você não tem muito como você se livrar desse poder armado. Outro recorte deste grupo nos leva ao ano de 2018. O assassinato da vereadora Marielle Franco, pelo qual dois PMs estão presos à espera de julgamento, deu notoriedade a essas quadrilhas. O suspeito de matar a política do PSOL era um dos melhores atiradores da corporação antes de virar pistoleiro. Atualmente, segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, os milicianos cada vez mais dominam a área do Estado com o maior índice de letalidade violenta. Quem vive nestas áreas já criou mecanismos de como permanecer no local. Uma forma de tentar se proteger e evitar mortes. Esta senhora fala do medo que há anos toma conta dela e da família. Eu tenho um comércio aqui em Santa Cruz, de acesanato, e se eu não pagar, eles vêm e mandam assaltar. Fecham o meu comércio aqui, então toda semana eu tenho que pagar para os milicianos. Aqui em Santa Cruz, também na zona oeste do Rio de Janeiro, a milícia tem tomado conta. Diversos confrontos foram registrados nos últimos meses, inclusive neste espaço onde nós estamos, foram encontradas sete vãs queimadas. São em terrenos como este que os milicianos gostam de agir. São locais bem conhecidos por eles, mas onde tudo é controlado. Nós percorremos em uma zona de mata, no Rio de Janeiro, onde chefes da milícia buscaram refúgio. Muito perto desta área que tudo acontece. Esta moradora confirma o que o Grupo de Estudo dos Novos Ilegalismo pesquisa. Segundo a Universidade Federal Fluminense, as milícias são beneficiadas pelo poder público devido ao baixo índice de investidas contra o grupo criminoso. Exemplo é o baixo número de operações policiais em áreas dominadas por milicianos. É, uma segurança entre aspas, porque não é bem uma segurança, mas é segurança da parte deles, que não mandam assaltar gente. Se não pagar? Se não pagar, assalto com certeza. É fácil ver eles aqui, eles planam tudo isso, eles controlam tudo isso, segurança do transporte? Sim, eles controlam tudo, inclusive frete de carro, vãs, todas as vãs são, e a maioria são milicianos. Então é tudo controlado por eles. Dá medo? Muito medo. Por quê? Porque são iguais aos outros, né? Nós somos comandados pelas duas, pela facção e pelos milicianos. Demorou para ela entender que, na verdade, a segurança nunca chegaria ao local. Ela se recorda que, nos piores momentos, os milicianos chegaram a fechar toda a comunidade. Há uns 15 dias atrás, Santa Cruz fechou todo. E aí, como que foi? Ah, todo mundo ficar em casa, ninguém sair, porque está tendo tiroteio entre uma facção e milicianos. E é um medo total? Medo total. Total. Tanto dos moradores, dos moradores, dos comerciantes, dos crianças que vão para a escola, porque correm risco, num tiroteio. Então é um medo total. Hoje, polícia não existe aqui, né? A gente faz isso, né? Olha, quase não se vê. E o pouco que tem, tem muito o que fazer, né? Não faz isso. Como que é, assim, criar muitos filhos aqui, criar uma família aqui com esse perigo todo? Ah, a gente cria com muito medo, né? Muito medo, muito medo mesmo. Porque... A gente não sabe como se vai para a escola quando voltar. Então é aquele negócio, tem que levar, tem que ir buscar. E para andar aqui hoje em Sepetiba, Santa Cruz... Mas eu não tenho quase ônibus, agora é tudo van. Então se torna mais perigoso ainda. E tem que vai viver, né? Então o que vai se fazer? Não tem outra opção. Hoje, qual que é o seu maior medo? Meu maior medo é sair da rua e levar um tiro. Oradores afirmam que inicialmente as taxas eram de 10 reais. Hoje chegam a 50. Nos estabelecimentos comerciais, os valores são bem mais altos. Quem ousa não pagar, se torna alvo. Alguns estabelecimentos foram roubados diversas vezes. A loja americana em Sepetiba foi várias vezes assaltada, quase todos os sábados, porque não quiseram fechar negócio com milicianos. Meu maior medo? Meu maior medo é continuar com o comércio. Tem que pagar cada vez mais, porque conforme é o seu movimento, você tem que dar mais. E se você parar de pagar, eles mandam fechar ou simplesmente mandam assaltar, matar. E esse é o meu maior medo, é do futuro desses jovens, né? Como é que vai ser o futuro deles nesse meio? Se não tem, cada ano que passa é pior, cada ano que passa aumenta mais. Não tem solução, não tem ninguém que faça nada, que possa fazer alguma coisa. Então, o meu medo é esse, é o medo de todo mundo. Viram refém das milícias, né? Porque se elas não se adequarem, elas acabam sofrendo represálias. E é por isso que é preciso que a gente mude quem atua em milícia, quem atua, seja a polícia, seja o Ministério Público, seja até o Judiciário. É preciso uma mudança de olhar nas investigações e no processamento e nas condenações. Porque, historicamente, sempre foi muito mais difícil processar e condenar milicianos. As pessoas preferem continuar convivendo com esses milicianos, a prestar um depoimento contra eles, sob pena de perder a sua própria vida. Então, esse é o grande desafio. É mudar a cultura de admissão de prova, de avaliação de prova em juízo. Ou seja, é a gente ponderar, vamos arrolar essas pessoas como testemunhas e colocar em risco as suas vidas ou vamos buscar outras provas técnicas? E a experiência demonstra, e a gente viu isso na Operação Intocáveis, que todas as provas, basicamente, foram técnicas. Porque, a depender de prova testemunhal, como de fato ocorreu, as testemunhas se retratam no depoimento. A gente está entregue para as baratas, né? O que é milícia para você? Ah, para mim, é tudo igual. Traficantes, milícias, são todos iguais. Porque, desde a hora que estão tomando conta e cobrar um comércio, qualquer um, ou pobre, ou rico, seja lá quem for, e você ali se sacrificando, para mim, todos são iguais. Porque, se você não fizer, se você não pagar, não dá alguma coisa, aí vão lá e tiram sua vida, fecham seu comércio, acabam com as suas coisas. Então, são iguais. Não tem diferença. Não tem diferença nenhuma? Nenhuma. Nenhuma. Para mim, tudo é igual. Você já perdeu amigos, parentes iguais, pessoas que perdem os filhos, alguma coisa assim? Sim, já. Tem muitos amigos, já. Perdi muita gente, já. É triste. É muito triste. Muito triste. O pior ainda é você não poder falar nada de se calar, né? Como muitos fazem. Neste bairro, onde nós estamos rodando por horas, são cerca de 200 mil moradores que moram aqui. A gente não encontrou nenhuma viatura. E olha só como é que está a situação. Um local completamente abandonado. Eu costumo usar essa expressão, as pessoas falam, ah, é um poder paralelo. Eu digo, não é paralelo, gente. Paralelo se corresse um aqui e o outro ali. Isso é paralelo. Isso é um poder perpendicular. É um poder que atravessa as estruturas. Então, a gente tem representantes desses interesses, que isso envolve o poder econômico, envolve muito dinheiro, a gente sabe disso. Dentro da estrutura do poder judiciário, dentro da estrutura do poder executivo, do legislativo. Isso não é uma coisa assim, não é culpa da polícia. Tem que parar com isso. Tem muita gente aí dando espaço e passando o pano com interesse econômico. A gente tem a questão da telefonia, a gente tem a questão do gás, a gente tem questões assim, que são serviços essenciais para a população. E aí não é um grupo só. São grupos como se fossem facções, né? Que disputam esses territórios. E as pessoas ficam refém disso. Por aqui não existem regras, não há fiscalização. Aqui na Zona Oeste, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, a criminalidade tem aumentado muito nos últimos meses. Neste espaço aqui, é conhecido como um cemitério clandestino, onde diversos corpos foram encontrados. Segundo a Organização dos Direitos Humanos do Rio de Janeiro, a violência de Estado está diretamente ligada à ascensão da milícia. A milícia tem várias origens e cada território da cidade e do Estado age de uma forma diferente. Então já existia um grupo de extermínio desde a década de 70 na Baixada Fluminense e que sempre teve uma relação com o poder local lá. Então já eram os primórdios do que seria uma milícia ali que age até hoje na Baixada Fluminense. Paralelamente a isso, também existiam grupos de agentes do Estado ocupando determinados territórios na região de Jacarepaguá, Rio das Pedras, Gardene e outros territórios, juntamente com a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então a milícia sempre agiu, não de maneira hegemônica, mas em cada território de uma forma. Olha a situação que os moradores enfrentam aqui, bem em frente ao estabelecimento. O pessoal acaba deixando todo o lixo ao lado dos containers e a prefeitura também tem dificuldades para entrar aqui justamente por uma questão de segurança. e aí o local fica completamente abandonado. A gente está vendo uma moradora aqui jogando lixo e saindo tranquilamente do local. Olha a quantidade de lixo que está aqui há muito tempo. Ao fundo a gente consegue ver também diversas moradias que estão com uma estrutura muito complicada, uma estrutura que visivelmente pode vir a ruir e são nessas vielas onde há uma grande dificuldade para a gente poder ter acesso. Poucos carros conseguem passar por aqui e quem entra aqui, na verdade, é quem é conhecido e quem paga para estar aqui. No Rio de Janeiro, a pobreza tem aumentado significativamente. Isso afeta muito as condições de vida da população. As pessoas que moram nas favelas são as mais afetadas e estão passando fome. Diante disso, a violência aumenta mais e mais. Nestes locais, é como se fosse uma terra sem lei. Trabalhar e lutar pela própria vida, pela sobrevivência. Então é disso que a gente está falando. Eu acho que está faltando cada vez mais que as pessoas tenham mais sentimento, mais acolhimento, que elas olhem para o outro ser humano como igual. Porque parece que o mundo virou uma coisa assim que às vezes a gente ouve isso, nós ouvimos isso. As pessoas falaram que quem mora em favela é bandido. E não é. As pessoas são trabalhadoras, são trabalhadoras, sabe? Em uma das operações da polícia civil, agentes encontraram nesta casa botijões de gás que seriam revendidos a valores extorsivos aos moradores. Uma casa grande, com diversos espaços onde o material era armazenado. Essa semana eu atendi um caso de uma pessoa que ela foi tirada da própria casa, porque ela não podia pagar uma taxa a mais do condomínio, num programa do Minha Casa Minha Vida, uma prestação de 200 reais por mês. Ela foi tirada da própria casa por pessoas que são reconhecidas naquela comunidade como milicianos. Então, uma pessoa que trabalhou a vida inteira, uma trabalhadora, porque ela disse que ela não tinha como pagar a mais dos 50 reais. Isso não está certo. Então, um governo que se omite disso, um governo que não se preocupa com isso, isso é responsabilidade do governo. Isso é responsabilidade do judiciário. Então, quando a gente atende, aqui na Comissão de Direitos Humanos, familiares de pessoas vítimas de violência, a gente não fala só dos familiares das pessoas mortas, no sentido vítimas de mortos. A gente fala de vítimas, de pessoas que todo dia estão sendo perseguidas e vitimadas por serem pobres. Lembranças de uma vida melhor que estava prestes a surgir. Pela casa, pai e mãe, conformados por todos os lados, ainda revivem a história de Kathleen Romeu, de 24 anos. A jovem que estava grávida de quatro meses foi morta em um tiroteio no complexo do Lins, na zona norte do Rio. Eu estou aqui de pé, falando, porque eu tenho força para falar só nesse momento, porque acabou a minha vida. Eu não tenho mais vida, eu não tenho mais filho, eu não consigo ser mais mulher, eu não consigo mais ser profissional, porque tudo que eu fiz na minha vida foi por ela. Quem me conhece sabe. Se fizeram a ruaça lá em cima, eu não concordo com isso, não acho isso bonito, não. Mas é justo, parem de matar gente, parem de matar gente. Essa bagunça está no Lins há muito tempo. Tem um mês, eu me mudei de lá, do morro, no dia 24 de abril, se eu não me engano. Eu estou todo esse tempo sem ver, minha mãe direito só vim duas vezes. E a minha mãe falando, não vem aqui, não vem aqui, porque todo mundo está relatando tiroteio a esmo. É o tempo inteiro tiroteio. E bandido não morre nenhum, bandido não morreu nenhum, entendeu? Eu estava trabalhando, eu estava trabalhando. Ela morreu nos braços da minha mãe, ela foi ver minha avó porque ela estava com saudade. Eu tive ela com 15 anos, mas eu nunca fraquejei como mãe, tá? Eu fiz tudo que eu podia e não podia, para ela não ser uma mulher de bandido, para ela não ser uma vagabunda. Então, se você chegar lá, as pessoas respeitam ela. Kathleen Romeu é exemplo. A mãe pega de exemplo Kathleen Romeu para querer aquilo para a filha, tá? Então, respeita a memória da minha filha. Não fala que foi bandido, porque se fosse bandido, eu também falaria. Eu não passo pano para ninguém, não. Eu sou honesta, eu sou trabalhadora. Eu morava no morro porque eu precisava. Mora no morro quem precisa. Gente do bem mora no morro porque precisa. Quem tem filho sabe o que eu estou falando, porque ninguém, às vezes, começa do alto, não. Eu saí tem um mês. São 40 anos morando na comunidade. E tudo é falta de respeito. A polícia já entrou na minha casa. A polícia já entrou na minha casa, tá? Falta de respeito, porque eles acham que todo mundo ali é parente de bandido. Eles acham que qualquer vizinho é bandido. Não é assim que funciona. Parem de matar gente. Eu não sei porque minha filha morreu. Mas se tem que ficar alguma lição, que fique. Porque não tem que matar mais filho de ninguém. Mate bandido. Mate bandido, porque a polícia treina para isso. 5 meses depois, os pais não conseguem entender a partida precoce da filha. Neste quadro, estão eternizados os últimos registros feitos pela filha em viagem para Paraty. Eu não tenho como resumir minha filha. Mas tem uma palavra que eu resumo a minha filha é amor. O mais genuíno é amor. Amor de filha, amor de neta, amor de esposa. Provavelmente seria uma ótima mãe. Amor de amiga. Amor. Amor de todas as formas. A Kathleen é amor. Ela não era, ela é. É o dia que foi carimbado uma desgraça na minha vida. É o dia que falaram assim para mim. Idiota. Você se esforçou à toa. Você fez tudo certo. É o dia que me tiraram como otária. É o dia que me fizeram a maior covardia da vida. Foi tirar a minha filha de mim. É o dia de tudo de ruim. Tudo de ruim que você puder imaginar. De covardia, de arbitrariedade, de ruindade, de maldade. Todo sentimento ruim foi colocado nesse dia 8 de junho. Durante a entrevista, Jaqueline se emocionou ao lembrar de tudo. Foi um dia atípico desde o momento que eu acordei. Minha filha não estava em casa. Já tinha alguns dias que ela estava na casa do companheiro dela. E eu estava morrendo de saudade dela. E nesse dia eu acordei muito indisposta. Nada físico. Como se fosse algo muito espiritual. E eu não sabia dizer o porquê. Eu não queria ir trabalhar. Eu levantei da cama com muita tristeza. Uma extrema tristeza. Eu me arrastava dentro dessa casa. Eu não sabia o porquê. Levantei, tomei boi. Eu não conseguia desenvolver. Botar uma roupa, pegar minhas coisas e ir trabalhar. E eu lembro, bem desse dia, desde o início, que de manhã, nesse caos todo que eu acordei, nessa tristeza toda, não era o caos ainda, eu fiz um pedido muito especial para Deus. Eu falei, estou morrendo de saudade da minha filha. Eu amo a minha filha. Bota ela para vir para casa hoje, porque eu não queria ligar para ela para pedir para ela vir para casa. Eu nunca gostei de fazer isso. Eu sempre deixei ela livre. Mas eu falei para Deus assim, eu estou morrendo de saudade da minha filha. Bota ela para vir para casa. O Senhor me deu uma família. Eu acordei totalmente grata a Deus pela minha família e com muita saudade da minha filha. E eu fui trabalhar. E quando foi por volta, eu não consigo me recordar a hora. Eu sei que eu vi o status de alguém, da manicure da minha filha, que mora perto da onde aconteceu, e ela colocou assim, ai, tiros. Ai, tem uma pessoa gritando. Aquilo me irritou profundamente. Eu falei, ai, não sei por que essa menina colocou isso. Que agonia ver um negócio desse e não poder fazer nada. E de repente eu comecei a receber ligações de pessoas que não estão acostumadas a me ligar no dia a dia. Minha sobrinha de 10 anos me ligou, falou, tia. Eu falei, oi. E ela depois não retornou mais. Depois o padrinho da minha filha me ligou, mas ai a melhor amiga dela, que também é a madrinha do neném, me falou, tia, você tá onde? Ela não, porque eu queria te... Eu não sei se ela foi alguma coisa de pixie, de depósito bancário. Ela viu que eu não sabia. E nesse meio tempo, eu acho que o padrinho da minha filha me ligou. Quando ele me ligou, eu falei assim, tá acontecendo alguma coisa. Pessoas aleatórias me ligando. E ai, quando ele me ligou, eu tomei a ligação dele e liguei pra amiga dela de novo. Porque elas estavam sempre juntas. Eu falei, o que que tá acontecendo? Só que até então, eu achei que poderia ser algo com a minha mãe. A gente sempre pensou no mais velho, né? E ai, falou assim, chorando. A Kathleen. Quando ela falou, a Kathleen, ai vem milhões de pensamentos na sua cabeça. Ela falou, eu pensei só assim, poxa, ela perdeu o neném. Ela caiu, tomou algum tombo, perdeu o neném. Eu tá no hospital, alguma coisa relacionada a isso. Por mais que isso aconteça no Rio de Janeiro toda hora, essa realidade ainda é dos outros, não é a sua. Você entender que ela passa a ser sua. E eu falei, como que minha filha? E eu já pensei tanta coisa. Eu falei, será que ela tava com o telefone, que ela sempre vivia falando, andando, digitando? Eu falei, será que alguém tentou tomar o telefone dela, ela reagiu, deram um tiro nela? E eu perdi minha voz. À distância, pra eu chamar alguém, eu comecei a me tremer, eu consegui falar com o meu gerente, pedir ajuda. E nesse meio tempo, ele foi me buscar no trabalho. E aí eu lembro que no carro, eu fui perguntando pra ele, o que que tá acontecendo? E ele falava, eu não sei, eu não sei, eu sei a mesma coisa que você. E eu falava, você não tá me escondendo nada? Ele falava, não. E ao mesmo tempo, eu falava assim, ah, mas foi um tiro no braço. Ela vai ficar bem, ela é jovem. E daqui a pouco, me deu um desespero, que eu falei assim, não, mas um tiro no braço? Bom, um tiro no braço, fuzil. Eu pensei no fuzil, eu falei, meu Deus, minha filha é tão magrinha, eu comecei a ficar desesperada, falando com ele, ela pode perder o braço. Mas eu lembro que eu olhei, tava dentro de um táxi, de um aplicativo, qualquer coisa assim, eu olhei pra fora da janela, e falei assim, Deus, eu quero a minha filha sem braço, mas eu quero a minha filha. E aí, quando eu cheguei no hospital, eu lembro que minhas palavras foram essa, não me escondam nada. Só que quando eu falei isso, eu tava achando real que a minha filha tinha perdido o braço. Aí falaram, não, ela morreu. O laudo do IML confirmou que ela e o bebê morreram por causa de um tiro de fuzil no peito. A mãe da designer de interiores disse que a família tinha deixado a comunidade e evitava ir pra lá por conta de confrontos na região. Eu sei que eu me recusei e me recuso até hoje a acreditar nessa história que me foi imposta, né? Essa história foi imposta, que era initubar. Aí começam as coisas, as fantasias de que tava na hora. Não, nem tá na hora. Não tá na hora de uma garota com 24 anos, cheia de sonhos, honesta, grávida. Ela tava grávida. ela era uma jovem. Já tão matando jovem e com filho na barriga. Isso é muito grave. Isso é o caos da sociedade. Isso é muito grave. Não foi só eu que perdi a minha filha. A gente perde como cidadão. Isso é muito grave. Os filhos da gente já não podem ficar velhos e nem podem mais gerar filhos. Eu ia ser vó. Eu só tinha ela. Eu não tenho outro filho. Eu não tenho possibilidade de ser vó novamente. Isso é muito grave. Isso não se resume. Não tem palavra pra isso. Não tem palavra. Eu não consigo dar uma palavra pra isso. Só consigo dizer que me ferraram. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil. Foram apreendidos 12 fuzis e 9 pistolas da PM usadas no confronto. O que evita o confronto numa comunidade não é desarmar a polícia. E sim aumentar a diferença do equipamento que as polícias usam do bandido. Quanto mais forte mais empoderada a polícia menos confronto você tem na comunidade. Então hoje no Rio de Janeiro a gente trabalha nessa linha de compra de helicóptero de compra de equipamento blindado de compra de colete de compra de capacete pra que a polícia seja tão superior que o criminoso não atire a polícia não precisa reagir e menos risco pra comunidade. Porque na verdade a comunidade é o grande problema de ter sido abandonada na mão desses traficantes. Quando a polícia não vai lá quem dita as regras é o traficante. E aí todos os direitos daquele cidadão da comunidade ele é perdido. Ele não tem direito de ir e vir não tem direito ao silêncio os bares rolam de sexta até domingo sem parar a boca de fumo tá na frente da sua casa a boca de fumo tá na frente do colégio do seu filho muitas vezes você tem problema com a sua filha porque algum traficante tem um interesse nela então assim na verdade se a polícia não puder ir lá ela com certeza tá abandonando a quem mais precisa que é a comunidade local que muitas vezes não tem recursos pra se mudar. A polícia militar afirmou que os policiais lutaram até o fim pela vida de Catherine e negou que a corporação estivesse em uma operação segundo a polícia os agentes foram atacados o pai ainda guarda as roupas da filha e do bebê que estavam prestes a chegar isso aconteceu dia 8 de junho não tem um dia eu classifico a minha vida antes do dia 8 e depois do dia 8 não tem um dia que eu não morra todo dia junto com a minha filha que eu não reviva tudo que foi feito tudo que foi falado tudo que eu vi e essa apunhalada esse tipo de fuzil como eu falei que minha filha tomou que eu tomo ele todo dia todo dia eu morro aos poucos todo dia eu morro tudo me faz lembrar minha filha tudo a mais singela atitude que eu faça o que eu olho onde eu trabalho porque ela trabalhava perto de mim a gente estava sempre se falando todas as quintas-feiras eu mandava flores para ela todas as quintas-feiras em determinado momento eu passei eu falei para ela que mandaria flores todas as quintas-feiras para ela é uma dor sem fim é uma dor que eu não consigo mensurar e não desejo para a pior pessoa essa dor eu te amo muito obrigada por você existir obrigada por ser amiga obrigada por meus conselhos obrigada pela vida e dizer que eu te amo muito tá e nunca ache que você errou em nada porque você acertou e foi muito tá eu te amo muito 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 estas duas mulheres estão à frente de um grupo que busca encontrar crianças desaparecidas no Rio de Janeiro o drama de muitas já dura mais de 10 anos a maioria acredita que os desaparecimentos podem ter ligação com a milícia nossa nós estamos entregues o poder paralelo tomou conta do estado do Rio assim eu acho que ao meu ver e pelo que eu vejo na televisão eu acho que o poder público perdeu nesse jogo eles ganhavam porque você escuta falar desde a violência contra moradores dentro das suas próprias casas que eles tiram de dentro das próprias casas ao botijão de gás que eles querem vender cobra segurança dos moradores né então assim o que a gente paga de imposto a gente não tem retorno o poder público Flávia perdeu a paz há três anos quando a filha sumiu em frente à igreja minha filha desapareceu dia 9 de janeiro de 2015 tem seis anos ela tinha três anos de idade quando ela desapareceu na porta da igreja no Mandela e assim eu não sabia que o número era tão grande desaparecido até eu ter a minha filha desaparecida e o descaso é muito grande e assustador e nos dias de hoje a gente tenta fazer a visibilidade mostrar à sociedade tudo o que tem acontecido e as pessoas ainda mesmo assim querem culpar os pais tiram o direito da criança de brincar tiram o direito da criança de ir até na padaria porque dizem que a culpa é da mãe porque que mãe deixa o filho na padaria não, a culpa é de pessoas maldosas que existem nos dias de hoje a culpa é do ser humano que já perdeu o amor pelo próximo e é muito triste a gente vê que cada dia isso só piora né ao invés de melhorar só tem piorado vidas abrutamente ceifadas traumas e feridas totalmente abertas são muitas famílias que buscam na justiça respostas por tantos crimes a milícia também revela outras facetas esse é um dos grandes problemas na área dominada pela milícia olha a situação desse prédio que ruiu esse local aqui há registro de mortes porque são construções que são feitas sem a menor preocupação na parte estrutural as pessoas acabam pagando algumas compram os imóveis e o resultado que a gente vê é isso aqui essa realidade destroços por todos os lados bom agora são seis horas da noite é um horário em que a gente ainda consegue transitar nós estamos em Rio das Pedras considerado pela polícia o berço da milícia aqui é um local onde a gente consegue perceber muitas construções irregulares comércio ilegal também e a dificuldade de poder conseguir transitar neste horário após este horário fica praticamente impossível passar por aqui por uma questão de segurança o que a gente está vendo aqui é o que possivelmente pode acontecer com esses prédios aqui o que acontece isso aqui é uma situação é um local onde o terreno é muito irregular se a gente for ver mais acima é uma zona de mata esses prédios são construídos rente a essa zona o resultado aqui ao lado foi esse possivelmente se aqui não acontecer um trabalho de contenção nessa área pode acontecer a mesma coisa esse descaso social atravessa gerações Gabriel é fotógrafo morador de queimados na Baixada Fluminense ele convive e sabe bem como a milícia atormenta e causa medo em moradores lá onde eu moro é basicamente a base de milícia é milícia o tempo inteiro só que era aquilo é igual eu falei agora que antes era mais oculto era tipo o bairro tal é a base de milícia hoje em dia não o tempo inteiro qualquer lugar que você está é milícia o tempo inteiro é milícia agindo bem mais do que a polícia você vê mais se você está com um problema por exemplo lá onde eu moro tem um bairro que ele é super tranquilo não por causa da polícia que está agindo é por causa da milícia que está mandando em tudo e deixa mais tranquilo do que se fosse a própria polícia agindo e vive naquela segurança falsa porque na primeira sei lá uma milícia entra em confronto com a outra a gente não está seguro de nada é forçado a gente a pagar as coisas tipo ela tem que dar tantos reais para a gás tem que dar tantos reais para a internet a internet tem que ser sei lá única e exclusiva que eles fornecem sabe o que eles têm que pagar por aquilo é surreal isso é uma realidade que você assim como você falou anteriormente em relação à milícia presencia você é muito jovem mas desde jovem desde jovem o tempo inteiro eu sempre onde eu moro eu moro no centro então comigo não é diretamente que acontece mas eu tenho um parentes que bairros que eles moram lá em Queimados mesmo que é tipo o tempo inteiro eles vivem isso sabe então por eu conviver muito com eles eu sei como que funciona porque é isso que eles vivem o tempo inteiro é tipo desde pequeno e agora está muito maior que a gente cresceu a gente vê muito mais isso acontecendo parentes eu tive parentes que tem que pagar pelo gás pelo menos comércio também sim comércio principalmente tem que pagar um aluguel para eles tem que pagar o aluguel da pessoa que está alugando e tudo é a base deles ali você acha que vai continuar crescendo? com toda certeza vai continuar crescendo eu acho não vai eu acho que é uma construção muito longa no tempo para isso mudar não é de uma hora para outra que sei lá mudou a política em quatro anos vai mudar não vai é uma muito tempo aí que você consegue ter essa real mudança em qualquer área dominada pela milícia os problemas são semelhantes eles batem jogam o corpo sei lá bota você dentro de um carro e joga você longe de onde você mora e você que lute eles batem você ou te matam até dependendo do que você fez é absurdo o que você como jovem uma pessoa inteligente espera seria possível para mudar uma realidade como essa que é tão forte aqui no Rio de Janeiro olha eu acho bem complicado a gente conseguir ter uma mudança agora eu acho que o investimento tem que ser muito mais pesado tem que funcionar muito mais não só em um ponto específico eu acho que é um geral é muito mais na educação também é muito mais no policiamento é todo um conjunto ali um triângulo e quando se une ali faz a coisa acontecer sabe é cheio de munição martelada velho olha isso aqui cara olha os pontinhos para a gente passar por aqui praticamente tem que parar o carro olha como está a situação aqui dessa rua choveu há poucos dias alagamento os motoristas precisam fazer malabarismo para andar por aqui olha esse motociclista olha a dificuldade que ele tem para passar tem que quase subir na calçada e toda essa água que fica parada aqui chega quase entrando nos estabelecimentos as mães com as crianças vivendo num local totalmente insalubre esse carro aqui mostra que tem mais gente chegando aqui mais gente vendo morar aqui carro de mudanças construção ali foi feita essa construção também é irregular na verdade obra que ficou parada o que é muito comum aqui quando não é feito pagamento não se dá continuidade às obras o Estado os agentes do Estado o Estado quando eu falo aqui é executivo legislativo e judicial essa dimensão que nós conhecemos do Estado ela resolveu negociar com grupos armados então a milícia é essa forma de negociação é um negócio que não é só grana é poder político é controle territorial há uma dimensão de poder muito grande ela vai negociar com o tráfico de drogas e vai também vender pontos de droga para o tráfico vai negociar roubo de carga roubo de veículos tudo então quando você junta essa rede criminal ela está dentro de uma governança criminal que o Estado ele comporta hoje o próprio Estado ele está negociando o monopólio da violência que ele deveria ter para nos dar garantia de alguma coisa ele já negociou com outros grupos e permite que esses grupos controlem essa violência e controle os territórios o que nós chamávamos antigamente de uma soberania territorial o Estado hoje ele fraccionou e decide que esses grupos podem ter controle territorial então eu estou falando para você de uma dimensão que não é só econômica ela é política econômica cultural eu estou falando de uma dominação de amplo espectro ele controla praticamente várias dimensões das nossas vidas então isso isso você ter isso nas mãos significa você ter um dos maiores negócios do mundo você controla informação controla território controla economia controla política cultura as pessoas desenvolvem cultura nessas áreas sob o domínio miliciano então é a meu ver você está numa dimensão que nem nós ainda somos capazes de entender direito o que significa isso em dezembro deste ano a força tarefa da polícia civil de combate às milícias ultrapassou a marca de mil prisões o evento o evento foi realizado para homenagear os policiais na cidade da polícia na zona norte do Rio de Janeiro criada em outubro de 2020 com o objetivo de coibir a criação de currais eleitorais a força tarefa conseguiu capturar o principal miliciano do Rio Wellington da Silva Braga o Eco que acabou morto após reagir à prisão e dar um prejuízo de mais de 2 bilhões às organizações criminosas outra prisão importante da força tarefa foi a do miliciano Edmilson Gomes o macaquinho em agosto a corporação conseguiu identificar que ele lucrava pessoalmente 400 mil reais por mês extortindo moradores e comerciantes da zona oeste e norte a polícia civil conseguiu prender Antônio Lúcio Fernandes Forte o Antônio das Casinhas de 39 anos suspeito de chefiar a contabilidade e a parte financeira do grupo de Zinho considerada a maior milícia que atua no Rio de Janeiro Antônio das Casinhas foi encontrado em casa no bairro de Campo Grande na zona oeste do Rio após 3 meses de investigação e monitoramento da divisão de capturas da Polinter participaram também policiais do Departamento Geral de Polícia Especializada durante as buscas em sua residência os policiais encontraram uma pistola munição cadernos de contabilidade do grupo fardamento militar e dinheiro após a captura de macaquinho e eco os próximos principais alvos são os paramilitares Luiz Antônio da Silva Braga o Zinho e Danilo Dias Lima o Tandera rivais no crime os dois milicianos têm se enfrentado constantemente na zona oeste do Rio e na Baixada Fluminense ela inicialmente foi quem introduziu nessas comunidades a cobrança das taxas o tráfico vem agora num segundo momento percebe o lucro e começa a operar e os milicianos no início eram muitas vezes aqueles policiais que no início tomavam conta daquela comunidade a partir daí evitando que o crime acontecesse a partir daí eles começam a virar grupos de extermínio daqueles que por acaso cometessem crimes ali naquela área eles acabam sendo descobrindo a questão da cobrança do serviço para manter aquela segurança só que aí a polícia começa a reprimir a investigar e a prendê-los e aí a coisa evolui hoje a milícia diretamente ela tem muito pouca participação de policiais hoje quando você prende um miliciano a gente prendeu o eco o macaquinho toda segunda e terceira escalão nenhum deles é policial pode ter ex-policial ex-traficante ex-ladrão de carro essa hoje é a formação da milícia e aqueles policiais que são envolvidos que dão alguma proteção à polícia na verdade é mais na área de corrupção hoje do que é propriamente diretamente ligado ao lucro da milícia então hoje se eu te der um perfil hoje da milícia é esse ocupação de território para cobrança de taxas já lideradas por criminosos comuns protegido por policiais que da mesma forma que recebem do tráfico recebem da milícia por uma proteção daquele território Paulo Storani ex-oficial do BOP antropólogo especialista em milícias acompanha a segurança pública no estado do Rio de Janeiro há 35 anos para ele faltam políticas públicas de médio e longo prazo eu disse que em 10 anos milícia seria um problema grave no estado e foi o que aconteceu e não porque eu sou vidente é uma questão natural porque no início as milícias tinham uma característica de prover segurança para aquele território fazendo com que as ações policiais deixassem de ser desenvolvidas ali porque não tinha problema com o tráfico mas essas milícias é óbvio começaram a explorar economicamente aquela comunidade inclusive de formas violentas contra moradores contra comerciantes locais e sem dúvida nenhuma isso é um crime isso é um absurdo então essa era a minha previsão e como eu também previ que em algum momento a milícia não ia conseguir abrir mão da receita proporcionada pelo narcotráfico porque temos uma demanda muito grande num país que não tem uma política pública relacionada a prevenção e uso e abuso de drogas sem dúvida nenhuma nós ficamos à mercê do próprio mercado e o mercado ele é altamente consumidor as pessoas não têm a mínima noção que quando compra um cigarrinho de maconha que realmente não faz muito mal pra ele pelo menos a princípio esse é o discurso mas ele está realmente financiando uma grande rede de violência principalmente nessas comunidades mais vulneráveis a sensação assim que a gente a gente é pobre a gente é preto a gente veio de comunidade a gente sempre quando a gente se entende por gente a gente sempre ouve que a gente tem que fazer um pum muito por onde a gente já está muito atrás devido a esses preconceitos devido a essas oportunidades devido às condições de moradia e pra gente tentar galgar uma coisa a gente tem que lutar muito e a gente aprender que tem que ser honesto tem que ser cumpridor dos deveres você tem que se você não é rico pra você ter um mínimo de conforto você precisa de trabalhar muito e assim eu fiz trabalhei muito minha filha trabalhou muito minha filha estudou minha filha se formou minha filha comprou o apartamento dela a gente saiu da comunidade tentamos sair da violência mas a violência não saiu da gente eu perdi a minha filha pra sempre um embrião de uma máfia que tem que ser combatido eles são criminosos mas não se sentem criminosos as famílias apesar de viver do dinheiro do crime frequentam ambientes normais normalmente um filho deles não vai ser miliciano vai ter um bom estudo eles não querem pros filhos deles normalmente aquilo que eles fazem na comunidade então são covardes então é a gente tem que ter muita atenção pra não perder esse primeiro momento de combate porque o segundo momento hoje que a gente vê já são os filhos por exemplo eu tenho filhos de traficantes dentro das comunidades que montaram uma firma legal de prestação de serviço de internet com recibo com CPF tudo sendo pago mensalmente o grande negócio aí é que não tem concorrência óbvio mas ele em si exerce uma atividade legal então a polícia tem que estar muito atenta a essa nova fase que está chegando pra pegar e buscar legislação suficiente pra evitar que nessas comunidades a pessoa fica refém desses serviços impostos por milicianos e traficantes as ramificações da milícia perpassam diferentes esferas o controle da aeronáutica alegou ter se baseado no princípio da boa fé administrativa para admitir um homem acusado de chefiar uma milícia na cidade de Marataízes no litoral do Espírito Santo Gilbert Wagner Antunes Lopes o vaguinho de 42 anos teria apresentado documentos falsos e omitido os processos em que é réu na justiça e esses fatos não teriam sido constatados inicialmente pela força com isso o miliciano ficou empregado por quase dois anos na aeronáutica bastava uma pesquisa em um sistema de buscas como o Google para saber do passado do suspeito O possível combate ao fortalecimento das milícias também passa por pesados investimentos sociais para especialistas ações de longo prazo também devem ser colocadas em prática conjuntamente para tentar atacar as causas que levam a formação e ao fortalecimento de milícias um possível alento para a sociedade que sofre tanto com a violência e ao fortalecimento e ao fortalecimento e ao fortalecimento O documento Jovem Pan fica por aqui. Toda semana, reportagem que trazem a verdade dos fatos. E você pode acompanhar o conteúdo no YouTube e também no aplicativo Panflix. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.